E no sul do estado, um homem que se passava por policial civil foi preso. O Samuel de Fraga tem as informações desse caso pra gente. Boa noite, Samuel. Oi, Penélope. Boa noite pra você e pra todos. Pois é, esse caso aconteceu em Alegre e uma arma de fogo foi apreendida durante a abordagem que aconteceu na BR-482. No veículo abordado no distrito de Celina, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm e 17 munições e uma carteira de investigador particular. Também foi encontrado dentro do veículo 500 maços de cigarro sem nota fiscal. Os policiais foram informados pelo Serviço de Inteligência que um homem que trafegava com o veículo pela BR-482 se passava por policial civil e ameaçava as pessoas durante cobrança de valores quando, na altura do distrito de Celina, o veículo conduzido pelo suspeito foi interceptado. O homem informou aos policiais que não tinha registro e nem o porte da arma e ele também negou as ameaças. O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes, concluiu o inquérito do homicídio de Tiago Costa de Oliveira, de 46 anos, que aconteceu em 6 de fevereiro no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A polícia concluiu que o atirador, um homem de 38 anos, agiu em legítima defesa, porém foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, houve uma briga no interior de uma loja de conveniência no dia 5 de fevereiro, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, e que acabou com a morte de Tiago Costa de Oliveira. Segundo o delegado responsável pelo caso, Edson Lopes Júnior, O rapaz que foi morto, na realidade, tentou tomar a arma do rapaz que atirou. Segundo as investigações, Tiago e o homem tinham uma desavença antiga. E no dia do crime, por coincidência, os dois se encontraram na loja de conveniência do posto de combustíveis. O homem já havia recebido algumas ameaças de Tiago, por isso andava armado mesmo sem ter o porte. E na saída, quando o homem tentou sair da loja, Tiago foi até ele. E acreditando que o homem estava armado, o agarrou para tentar tirar a arma. O homem caiu e, para se defender, utilizou a arma efetuando o disparo que matou Tiago. A polícia concluiu que o homem agiu em legítima defesa e, no dia do crime, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. E ainda, segundo o delegado, teve um terceiro envolvido na confusão. Um amigo de Tiago, de 32 anos, o indivíduo teria, com uma pistola, realizado vários disparos contra o homem de 38 anos e depois fugiu. Em razão disso, ele foi indiciado por tentativa de homicídio. Ele se apresentou e confessou ter atirado no homem. A arma utilizada por ele foi localizada e ele vai responder em liberdade. E teve apreensão de drogas em Mimoso do Sul. Dois homens de 20 e 23 anos foram detidos. Com os detidos, a polícia apreendeu 121 buchas de maconha, 22 pedras e uma porção de crack, dois pinos e um papelote de cocaína, além de R$ 114 em dinheiro, dois celulares e material para embalar as drogas. A polícia chegou ao local após receber informações de um evento pós-carnaval na Praça das Mangueiras, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Os detidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, juntamente com o material apreendido. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem ainda não identificado arrombou uma loja de roupas em Cachoeiro. No vídeo, é possível ver o homem com a porta de vidro já quebrada, furtando alguns itens do estabelecimento, que fica no bairro Caissara, na Avenida Jones dos Santos Neves. Segundo o proprietário da loja, os prejuízos chegam a cerca de R$ 700, fora a porta de vidro estilhaçada. A polícia investiga o caso. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de ter esfaqueado a esposa no dia 20 de fevereiro em Jerônimo Monteiro. José Cláudio Leandro, de 62 anos, foi preso em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Contra ele, havia o mandado de prisão em aberto por feminicídio. O foragido é suspeito de ter esfaqueado a esposa na última terça-feira em Jerônimo Monteiro. Antônia Moura Oliveira, de 48 anos, foi morta a facadas na última terça-feira, dia 20. O corpo dela foi encontrado pela polícia civil dentro da própria casa, após ser acionada por vizinhos. E o principal suspeito é o marido dela, que estava foragido desde o dia do crime. A prisão aconteceu em uma operação conjunta entre a delegacia de Jerônimo Monteiro, delegacia especializada de delitos fazendários, e a polícia civil do Rio de Janeiro. O homem foi detido pela Polinter Carioca e, posteriormente, encaminhado para o centro de detenção provisória de Benfica, no estado fluminense. Mesmo após ser preso, ao ser indagado, o foragido não confessou o crime e permaneceu em silêncio. E agora, gente, olha, a edição 2024 da Expo Sul Rural será realizada de 4 a 7 de abril, no Centro de Eventos do Parque de Exposições de Cachoeiro, no bairro Aeroporto. Em fase de finalização, a programação da Expo Sul Rural 2024 promete ser diversificada, com atividades e novidades para produtores rurais e muitas atrações e entretenimento para o público em geral. Entre as atrações, os visitantes poderão esperar pelas tradicionais exposições de animais, máquinas, implementos e serviços agrícolas, comercialização de diversos produtos da zona rural, artesanato, fazendinha, além da presença de empreendedores dos mais diversos segmentos do agronegócio. Haverá também uma vila gastronômica com diversas opções de alimentação, desde a comida japonesa a costela na brasa, com variada opção de bebidas, como cervejas e cachaças artesanais, além de sobremesas para todo tipo de paladar. Em um auditório climatizado, que receberá diversas atividades técnicas e uma arena, será montada na área central da feira, para a realização de eventos governamentais e não governamentais, encontros temáticos e apresentações culturais e outras atrações.